Música Ô Flash Olá, tudo bom? Como você, meu amigo? Ah, não deu certo Mano, eu... Olha, a paradinha agora tá no peito, tá bonitinha Antes tava na perna Sim, sim, é porque eu quis mudar, entendeu? Eu cada dia uso em um lugar, amanhã vai tá na cabeça Ah, cala a boca, velho Mano, a gente veio pra cá procurar o Cisco Porque a gente precisa daquela esteira pra você ficar mais rápido e derrotar o Zoom Porque o único que derrota o Zoom é... É, eu sou o único É, eu sei, você não faz nada O Zoom é mais rápido que você, né? Só chora Ah, é, deve ser mais rápido, sim Mano, eu vi que o Cisco, ele mora aqui, eu acho Só que ele não sabe quem a gente é Então, ao melhor... Ele sabe quem eu sou Não, ele não sabe quem você é Sabe A gente tá no passado, você não era o Flash ainda Não tinha Flash Vamos ter que entrar no modo assim, ó Não... Ai, meu Deus Alguém não, aí... Ó, eu já vou tacar lá dentro, ó, que eu sou desse Não! E aí? Gente! Que vazão, cara? Nossa! Eu não... Fala aí, seu lixo Nossa... Mano, tem dois vazões Eu vou jogar uma Minecraft aqui Parede, parede, encosta Fica quieto, pra cá Vem, vem aqui Vem aqui Passa a grana Vem aqui Passa a grana Passa a grana aqui no momento Senta aí, senta o outro lá Vai agora, mano Tô zoando, véi Sou seu amigo, mano Pode ser burro, cara Como assim, caramba? Ué, cara Eu sou arqueiro, mano E esse aqui é o Flash É, eu percebi que... Olá, tudo bom? Eu acho que é tu, doido Mano, tá... Eu sou Flash Cara, olha pra mim Olha pra mim Entendi, entendi Vocês foram pro aniversário Fantasia Ah, meu Deus É, aham Tem comida aí, na moral Não tem comida Tá me roubando, não Calma aí, calma aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Arqueiro, vem aqui Vai, foi Você não acha meio estranho? Tipo assim, ele nem... Ele viu que eu tenho poder Ele não falou nada É, não É, esses cisco não prestam atenção, tá ligado? Eu acho que o ator que tá fazendo o personagem É meio ruim, tá ligado? É, eu também acho O elenco, muda elenco Aí, direção Esse ator aqui, ó Tá na hora de tirar e colocar outro, tá? Tá péssimo Ele não tem reação É, vamos ver se a gente volta agora É, vamos voltar, velho Beleza Então, vai Opa, voltamos Não, minha casa, caramba Vocês querem minha casa Ai, meu Deus Ô, produção, tá difícil Tá difícil, tá, velho Tá complicado Vé, olha pra mim Tá olhando Ele, ó Ele é o Flash Eu vi que o menininho é o Zanzambolt aqui, ó Zanzambolt Zanzambolt Nossa, é o novo cara das Olimpíadas O Zanzambolt Ai, meu Deus Eu tenho que matar ele, na moral Não, que matar, cara Não fala matar Que hoje em dia não dá, velho Não, é verdade Então, velho Cara, olha Para de andar, velho Que que vocês querem na minha casa? Você matou um urso pra fazer esse tapete, velho? Nossa, que escroto você é Nossa Nossa, você mata animais, cara Pronto, não tem mais Cadê meu urso? Na moral Se eu fosse Se eu fosse dono dessa série Flash Espera lá fora Oi Obrigado Obrigado, Flash Antes que você pare de falar esses negócios Fica aí que é melhor Tá Não, não Eu vi Eu vou falar com você Se isso que é verdade É o seguinte, mano Você tem poder Você é vida louca E você vai comprar um salgadinho pra nós Eu acho que isso é vida louca Para ali na padaria Você tem poder Você tem poder Encontrar nas paradas velhas E saber o que aconteceu, velho É Ah, eu andei assistindo, viu Agora Você encosta na minha cueca Ó, encosta na minha cueca Você vai saber quantas vezes Não Não, eu não quero saber, não Eu já lavei ela Já lavei ela na pia Ah, tá Ô, Silvio, escutou, mano Cara, a gente sabe que você desenvolveu uma esteira Pra um cara que tá desenvolvendo poderes Ele é esse, cara Ele? Mas não É Se corra E esse cara tem que parar de digitar no chat Porque aparece em cima da cabeça dele, tá ligado? Esse cara aqui, entendeu? Só pra dizer Esse cara Ô, produção Tá complicado o episódio de hoje, né, produção? Então hoje não vai mesmo Tá dando ruim Tá dando ruim, produção Ó, mano Vai Seguinte Marca o que vocês querem conhecer Agência da esteira, cara Pra que, mano Você sabe o zoom, né? Ele vai construir isso pra gente, ou arqueiro? Não, ele já tem Ele já construiu Porque você agora pegou seus poderes no passado Você tá começando a desenvolver Seguinte, ou tal de... Como que eu não dê mesmo? É... Sobrancelha Sobrancelha Ô, sobrancelha Tá bom, fértil de aniversário, fantasia Ô, sobrancelha Como que é o nome dele mesmo? Meu nome é Sisco, caramba Ah, é Sisco, beleza Ô, Sisco, gente, cadê a espera, meu amigo? Se não... Filho, tu é... Vou te levar lá em cima no prédio e vou te jogar Você quer isso? Duvido E, mano, você tá querendo fazer cosplay de... Tá fazendo cos... Querendo fazer cosplay de Homem de Ferro, é? É, então beleza Com essa coisa no peito aí Eu vou te levar... Eu tô falando, meu amigo Gente, para... Gente, para de brigar Sério, por favor Obrigado Cara, a gente sabe que você tá... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá A gente sabe que você conhece o Flash Ui Eu trouxe ele pra cá, vem aqui É que eu vou muito rápido Cês já tiram Sisco, Sisco Eu tô aqui, eu tô aqui, ó Tá, ô, Sisco Olha pra mim A gente sabe que você conhece o Flash Sim, eu sei que você tá ajudando ele a desenvolver os poderes E... Ele tá me levando pra lá Esse é o Flash Flash Preparar, Flash A gente tem mais um dia aqui só Antes eu arranque esse negócio do seu peito, você vai ficar aqui Não, porque eu consigo correr e voltar sozinho, você não? É, ah, é verdade Eu esqueci que eu tenho que ter o gancho de você pra me poder... É Entendeu agora o problema? A gente precisa disso Pra ele ficar mais rápido Ele tá muito lento ainda E a gente precisa deixar ele super rápido Não, mano Não posso dar isso pra vocês Ah, meu Deus Flash! Ai, eu vou ter que levar ele lá pra cima Ajuda aí, na moral Não, faz isso não Não, não Leva lá e me leva também Vai, vai Leva lá e me leva também, por favor Não, vamos só passear, beleza? Não, não, não Vamos passear não Quer ver? Ai, meu Deus Os caras Estou aqui Tá, vou levar ele Vou levar ele Vem aqui 1, 2, 3 Não, isso é maldade Isso é maldade Isso é maldade É, maldade Não deixei não Não pode hoje em dia Isso é maldade Entra aqui, entra aqui Só aqui dentro Não, por favor Só não me batam Porque se bater já era Eu estou aqui embaixo, gente Gente Oi Oi Gente Flash Era o Flash 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 Estou aqui Cadê, gente? Meu Deus Onde é que vocês estão? Ah, ele está ali embaixo Aqui embaixo Flash não para quieto, velho Flash me trouxe pra cá Você é doido Tá, vai dar cedo ou não vai, velho? É que está no lugar muito Muito segurança Ele é o Flash Oh, eu vou contar até 5 Ele é o bosta Espera aí Oh, Flash Flash Vem aqui, Flash Vem aqui, Flash Flash Faz fantasia Cosplay de... Oxe, adiantado Cadê o Flash, meu Deus Flash passou Aqui Aqui, onde? Ah, aqui Distrai ele Distrai ele Que eu vou pegar as informações Eu já levei ele pra longe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa eu ver aqui Laboratório Star Você conhece o Laboratório Star? Laboratório Star? É, não sei se é sim É um laboratório Ah, eu já ouvi falar Tá no mercado, cara O que vocês querem aqui no mercado? Flash, vem que está no Laboratório Star Rápido, bora, bora Valeu, não Bora, bora Valeu, Cis, canoia Oh, Flash Pera aí, Flash Me leva junto Vai, vai, vai Rápido Vai, vai, vai Corre Volta, volta Você não esqueceu Vai, vai Atira, atira Vai, não, pera Vocês dois são muito ruins Então é vez Só pra te falar Atira, atira Vai, corre Tem que treinar mais Tchau Tchau, Cisco Obrigado Tchau, caramba Tchau Tchau, tchau.